Quando eu era criança, eu sempre ia para as locadoras em toda sexta-feira para alugar os meus cartuchos de Super Nintendo e passar o fim de semana inteiro com os jogos. Eu tinha conta em duas locadoras, pois quando eu não encontrava algum jogo legal em uma, eu ia na outra. Mas chegou uma época que eu já tinha jogado todos os games mais conhecidos, e os desconhecidos eu tinha que adivinhar se era bom ou não, apenas analisando a capa do jogo. É aquela coisa né, não se pode julgar um livro pela capa, mas a primeira impressão é sempre a que fica. Então pensando nisso, hoje começa uma série nova aqui no canal, onde vou mostrar para vocês as capas bizarras e curiosas nos games. E esse vídeo é um oferecimento da Warpzone, a melhor revista de games da atualidade. Use o cupom de desconto ASNESTALGIA e receba 12% de desconto em todo o site, o link está na descrição. Como eu disse, eu alugava jogos de Super Nintendo, mas a minha vida de gamer começou no Atari, e as capas do Atari são bem curiosas. Como por exemplo, a do game Mega Mania. Mas não é essa a capa em questão, pois esse aqui é perfeita, onde vemos coisas que encontramos no jogo, como as naves e os asteroides, ou aerolitos. Aero-quê? Litos. Puxa. Mas se essa ficou boa, o que dizer dessa outra aqui? Alguém diabos pode me dizer por que esse cara está de ponta cabeça? O que tem a ver essa gravata borboleta que está caindo por ali? Sei lá, e às vezes de relance eu até acho que aquilo ali é um sutiã. E para finalizar, por que tem um gato ali? Tem um gato no jogo? Eu acho que sim. Eu não lembro de ter gato no jogo. Só sei dizer que essa capa aqui não representa o jogo. E se eu alugasse o game me baseando nessa capa, eu com toda certeza iria me surpreender quando chegasse em casa e o jogo fosse isso aqui. Agora vamos dar um salto na geração e ir direto para o ano 2000, onde temos um jogo baseado em um desenho animado para o Game Boy Advance. O jogo é meio bizarro, mas o desenho até que tem uma boa quantidade de fãs, onde os heróis aqui são lutadores de sumô. Que para quem não sabe, o sumô é uma arte muito agraciada no Japão, e os bons lutadores de lá são grandes astros. Então esse jogo só poderia ter uma capa bem bacanuda, certo? Bom, vamos ver. Meu Deus, por que alguém achou que três gordões batendo a busanfa uma na outra daria uma boa capa? E se já não bastasse a bizarrice de três caras enormes roçando a bunda um no outro, ainda temos esse efeito de impacto na cor verde, que me faz lembrar meleca, né? Então essas fraldas desses caras aí só podem estar recheadas, não é possível. E o pior, parece que eles estão gostando da situação. Todos estão alegres e sorridentes, saca só. E eu acho que essa não é a primeira vez que eles fazem isso, não. E para fechar com chave de ouro, percebam que esse cara aqui, ele não tem pescoço, né? Eu jamais comprei nesse jogo olhando essa capa. E vocês? Agora façam uma fusão entre o Pato Donald, o Pica-Pau e o Bomberman. É, e adivinha só no que dá. Esse treco aqui, o Dynamite Ducks, em uma capa horrenda para Master System. Capas do Master System seguem um padrão meio esquisito. Definitivamente as capas para o Master não ajudavam em nada na venda dos jogos. Acho até que atrapalhava. Pois preste bem atenção nessa capa. Essa ave laranja, que eu acho que é um pato, está usando sapatos e atirando bombas em cachorros gigantes enviados por Satan. Só pode ser coisa do capiroto isso aí. Detalhe que no jogo essa ave é azul. E essa capa não condiz em nada com o jogo. Pois Dynamite Ducks até que é legal. E recebeu ports para outros consoles. Mas o padrão de capa escrota continua nas outras versões. Usaram essa capa onde parece que os patos aqui estão decapitando outros animais. E socando eles com o Dynamite. Acho que isso daí não passava uma boa mensagem para crianças naquela época. Como eu falei, a maioria das capas do Master eram bem ruins. Por seguiram um padrão meio esquisito. Mas pelo menos eles tinham um padrão. E de certa forma, isso não é tão ruim. Pior seria no nosso querido Nintendinho. Que não seguia padrão nenhum. Para a grande maioria dos jogos. E tinha umas centenas de capas ruins. Como a do jogo Cowboy Kid. Ei, mas pera aí. Essa capa aqui não é feia. Bom, mas porque essa capa é japonesa. E é aqui que começa uma boa treta quando o assunto é capa de jogos. Pois na maioria das vezes, as capas japonesas são bem legais. E as americanas, bom, as americanas dá esse treco aqui. Cara, sério, que coisa escrota. Se alguém falasse para mim que isso é uma capa de um disco do Village People. Eu até ia acreditar. Mas isso não pode ser capa de um jogo. Fala sério. Se liga na cara de taradão desse personagem. Eles te olham como se te desejassem. Definitivamente outra capa que não consegue transmitir nada do jogo. Que é um jogo até bacana. Para finalizar, vamos mostrar um jogo de Super Nintendo, né? E ver mais uma vez como a arte japonesa é extremamente superior à americana. O jogo em questão é o Rushing Beat Run. Que a propósito, eu já analisei esse jogo aqui no canal. O link está aí na descrição. Veja a capa japonesa. Onde vemos os personagens do jogo. E tem até um que parece o Bison ali do Street Fighter. Bom, agora como será que os americanos fariam essa capa? Não. Cara, pera aí. Fala sério. Quem é esse cara? Ele se parece com um dos personagens do game? Não, claro que não. Não, não parece. É, talvez, mas não. Ele não se parece com ninguém. E aqui o jogo ele está com outro nome. E se liga no figurino desse cara. Reparem que cada lado do corpo dele tem uma cor. A camisa é branca de um lado e preta do outro. Uma luva é preta de um lado e a outra é cinza. A jaqueta tem um lado branco e o outro lado não. E o boné está faltando um pedaço, né? Esse cara está mais pra bobo da corte do que pra alguém que vai botar medo na rua. E anotem isso que eu vou te dizer. Pessoas reais em capas dos jogos sempre terminem em merda. Vocês vão ver isso em edições futuras desse quadro. Caso vocês gostem, é claro. E me digam aí. Consegue lembrar de alguma outra capa onde pessoas de verdade estão na capa? Tipo, que vira uma tragédia? Então comentem. E como eu ainda lembro de algumas, com certeza vou colocar na parte 2 desse vídeo. E comentem também quais capas querem ver por aqui. Não deixem de seguir o Esnestalgia nas redes sociais. E baixem o aplicativo do Esnestalgia para Android e iOS. Para sempre serem avisados quando sair um vídeo novo por aqui. Compartilhe o vídeo e ajude o Esnestalgia nas divulgações. Conto com vocês porque o YouTube está praticamente boicotando o canal aqui. Mas nós somos mais fortes e não vamos desistir. É isso aí, cambada. Eu sou o Don Runitu e até a próxima. Esnestalgia.